Vocês estão namorando, né? É, mais ou menos isso. Não, mais ou menos. O que que mais ou menos? Aqui ou você namora pra casar ou você sai fora. Por isso, seu Mané, eu estou aqui pra regularizar o nosso namoro. Calma, bichinho. Já vai sair da mesa? E sem pedir licença, né, sua? Sem educação. Ah, vai também, né? Fica, fica apoiando seus filhos. Você vai ver o que vai dar isso. Olha o outro também. Fique sabendo que na outra encarnação, você vai vir um cachorro. Prefiro voltar um burro. Ah, não pode repetir, velho. Tá vendo? Não falei que ele ia abortar? Por favor, Mané. Faz de conta que não aconteceu nada, tá bom? Pode deixar que não vou falar nada. Boa tarde. Ricardo! Ricardo, por que você veio logo hoje? Você não apareceu e eu fiquei preocupado. Vem só por isso. Anda tudo errado. Vai embora, por favor. Que negócio é esse mandar os outros embora? E vai tirando a mão do rapaz, pois nós nem nos reconhecemos. Que negócio é esse? Primeiro, vamos fazer as apresentações. Essa é minha esposa. Muito prazer. Prazer. Eu sou marido dela. Muito prazer. Muito prazer. Agora, você daí já faz um cálculo. Que daí você já sabe que o resultado é que essa é a nossa filha. Tá certo? Sim, senhor. Então, agora vamos entrar, vamos sentar. Aonde acertar a Artura, a reia. Não vai adiantar nada falar com o papai, Ricardo. Bem, já que eu estou aqui, vamos ver, né? Vamos deixar os dois sozinhos. Vem me ajudar lá na cozinha. Ô, seu, é engenho de tudo, hein? Vai embora pra lá. Nós nem conhecemos o homem, já vamos começar a facilitar. Vai pra cozinha, fazer um café e traz aqui pra nós. Nós tem muito o que conversar. Eu tô às suas ordens, moço. Bem, eu estou aqui pra... Pra... Já sei, você tá acanhado. Eu também passei por isso quando eu fui pedir a mão da mãe dela. Vocês estão namorando, né? É, mais ou menos isso. Não, mas a minha avó, o que é que mais ou menos? Aqui ou você namora pra casar ou você sai fora. Por isso, seu Mané, eu estou aqui pra regularizar o nosso namoro. Eu queria ficar noivo dela. Ah, bom. Você quer parar de andar pra lá e pra cá, aí? Mamãe, o papai vai atrapalhar tudo. O que é que eu faço? Fique tranquila, minha filha. No fim, vai dar tudo certo. Pra que time você torce? Vamos ver. Sou São Paulino. Pronto, já encrencou tudo. Oi, filha, você não tá vendo logo? Olha aí, não vai dar casamento. Mas o que é que tem a ver o meu casamento com futebol? Como? E você acha que eu vou ficar brigando a vida inteira? Deixa que eu sirvo. Ô, minha filha, você já sabia que o moço é São Paulino? Esse casamento não vai dar certo, não. Nós torcemos pra outro time. Ora, Mané, que bobagem. Isso não tem a menor importância. O moço pode até se converter. Você não entende nada disso, mulher. Você já pensou quando começar a nascer o nosso neto? Vai nascer tudo o São Paulininho. Minha filha, escuta meu conselho. Trata de conquistar o revelino. É um moço bom, aí sim vai nascer tudo preto e branco. Papai, estamos tratando de um assunto muito sério. Nada tem a ver com o futebol. Mas o homem precisa ter opinião. Pois eu tenho opinião. Sou São Paulino. E não vai casar com a minha filha. Então eu não tenho mais nada que fazer aqui. Mas isso já devia estar na rua há muito tempo. Já. Não vai acompanhar que eu vou. É de manhã vou trabalhar.